Música Bem-vindos à aula de número 11 do curso de Métodos Inferenciais em Pesquisas Legislativas. Nesta aula conheceremos o conceito de variáveis dummies, que são variáveis que representam categorias de uma variável categórica e aprenderemos como analisá-las no modelo de regressão linear. Considere que no meu modelo de regressão eu tenha um intercepto e uma variável categórica. Apenas para exemplificar, vamos considerar que essa variável tem duas categorias, por exemplo, sexo, masculino e feminino. Então, esta variável x1, para uma determinada categoria, vamos pensar na ordem alfabética, feminino vem primeiro, masculino depois. Para a primeira categoria ela assume o valor zero, então feminino é zero e masculino é um. Na verdade, a interpretação é a seguinte, essa variável indica se o sujeito é homem. Quando ela receber o valor 1, o indivíduo pertence a este grupo que a variável representa. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um modelo e esse modelo nós estamos estudando a variação de y em função de sexo, e a variável x1 representa o sexo masculino. Quando o sujeito é do sexo masculino, esta variável assume o valor 1. Quando o sujeito é do sexo feminino, ela assume o valor zero, simplesmente porque não é o grupo ao qual ela representa. Então, ela só tem o valor 1 quando ela representa o grupo ao qual ela se destina. Se essa é a definição, qual é o valor esperado de y para os indivíduos pertencentes ao grupo? Como é que fica o meu modelo? Fica assim, yi é igual a beta zero mais, se pertence ao grupo, qual é o valor de x1? É 1, né? Então, 1 vezes beta mais um erro associado, ok? Bom, o valor esperado do modelo é a parte sistemática, né? É aquilo que a gente chamou de mi. Porque qual é o valor esperado do resíduo, pessoal? Ou o valor esperado do erro? O valor esperado do erro é zero. Então, quando eu utilizo o operador esperança, o valor esperado é o valor esperado de beta zero mais beta 1, que é uma constante, então é beta zero mais beta 1, mais o valor esperado do erro, que é zero. É o intercepto mais o beta referente àquele grupo, ok? E para os indivíduos não pertencentes ao grupo, qual é o valor esperado? beta zero? Beta zero, né? Para os indivíduos não pertencentes ao grupo, x1 seria o quê? Zero. Então, esse termo se anula, y ficaria como? Y ficaria beta zero mais zero beta 1, né? Mais o erro. Esse termo se anula, o valor esperado de beta zero, o valor esperado de beta zero é beta zero e o valor esperado do erro é zero. Então, qual é a interpretação de beta zero? É o valor esperado para os indivíduos não pertencentes ao grupo. Qual é a interpretação de beta 1? Beta 1 é a variação em y adicionada quando eu saio da ausência do grupo para a presença do grupo. É o acréscimo na média quando comparamos aqueles pertencentes ao grupo com os não pertencentes. Bom, nós começamos pelo caso simples, o caso fácil. Vamos considerar o seguinte, que o meu estudo agora é referente à filiação político-política, partidária. Mas nós vamos estudar só três níveis, PT, PSDB e outros. Agora eu tenho três categorias na minha variável categórica. Quantas variáveis dame eu preciso? Vejam bem, quando eu tinha duas categorias, sexo masculino e feminino, bastava uma variável dame, certo? A presença do grupo é x igual a 1, a ausência é x igual a 0. E o beta zero era exatamente a média, o valor esperado, para os indivíduos não pertencentes ao grupo. Agora eu tenho três categorias. Quantas variáveis dame eu preciso no meu modelo? Duas. Por quê? Porque uma sempre vai ser a ausência das outras. Eu sempre vou precisar de n menos uma. Se eu tenho n categorias, eu preciso de n menos uma variáveis dame, para representar aquela variável categórica. Então, como fica o meu modelo nesse caso de três níveis? Ora, ele tem um intercepto, mais uma primeira variável dame, que representa o grupo dos filiados ao PT. Então, essa variável é sempre 1 quando o indivíduo é filiado ao PT e zero em caso contrário. Eu preciso de uma para representar os filiados ao PSDB. Ela é sempre 1 quando o indivíduo for filiado ao partido PSDB e zero em caso contrário. E os outros? Os outros é a ausência de PT e de PSDB. Se ele não for nem PT nem PSDB, os outros é o beta zero. Então, qual é o valor esperado para os indivíduos filiados ao PT? X1 é igual a 1. E X2? É zero. Porque ele não é filiado ao PSDB, ele é filiado ao PT. Então, X1 é igual a 1, X2 é igual a zero. Então, gente, o valor esperado para petistas é o quê? Beta zero mais beta 1 mais o erro, porque esse termo se anula. Ora, o valor esperado do erro é zero. Beta zero é uma constante, beta 1 é uma constante. Então, o valor esperado para sujeitos filiados ao PT é beta zero mais beta 1. E para os tucanos? Mesmo raciocínio, né? Quanto é X1 se o sujeito é filiado ao PSDB? X1 é zero. Quanto é X2? É 1. Como é que ficou o meu modelo? Y igual a beta zero mais beta 2. Mais o erro. O valor esperado de beta zero mais beta 2 é uma constante. Então, é a própria constante. O valor esperado do erro é zero. Então, esse é o valor esperado de Y quando o sujeito é filiado ao PSDB. E quando ele não for filiado nem ao PSDB e nem ao PT? Qual o valor esperado? Beta zero. Por quê? Este termo se anula. Este termo se anula. Fica Y igual a beta zero mais o erro. O valor esperado do erro é zero. Sobrou beta zero. Então, eu tenho três categorias. Mas uma categoria é sempre a ausência das outras. E ela é representada pelo intercepto. Então, em beta zero, eu tenho a representação da categoria outros. Porque o beta zero é a ausência das duas outras categorias. E a interpretação dos coeficientes é exatamente o acréscimo ou decréscimo em relação à ausência dos grupos quando o grupo é inserido. Então, quando eu não tenho PT e PSDB, que eu tenho os outros, a expectativa é beta zero. Mas quando eu passo para o PT, o valor esperado do PT é beta um mais beta zero. E beta um é o acréscimo em relação ao outros. Ou ele é o acréscimo em relação à minha categoria de referência, minha categoria de base, que aqui é outros. Beta um nada mais é do que uma comparação entre o PT e outros. Beta dois também, ele compara a categoria PSDB com outros, porque ele é o acréscimo em relação a outros quando o indivíduo passa a pertencer ao PSDB. E como é que eu comparo o PT com o PSDB, por exemplo? Ora, a diferença entre beta um e beta dois é exatamente o valor esperado. Quando eu comparo o PT com o PSDB, como é que eu cheguei nessa conclusão, pessoal? Se beta zero mais beta um, eu estou comparando PT com outros, e beta zero mais beta dois, eu estou comparando tucano com outros, se eu quero comparar PT com PSDB, eu subtraio esta desta. Todos têm o mesmo referencial, que é o outros, e eu encontro beta um, menos beta dois. Se eu estivesse comparando PSDB com PT, é só uma questão de referência, né? Passa a ser beta dois, menos beta um, só inverte o sinal. Olha, pessoal, aqui nós escolhemos a categoria de base como outros, mas nós podemos escolher a categoria de base que mais for conveniente. Eu vou entrar agora no código R e mostrar um estudo de caso aqui, que nos ajuda a entender um pouco melhor como codificar essas variáveis. Bom, vamos trabalhar com uma base de dados chamada Insect Sprays. O que tem nessa base? Ponto de interrogação, nome da base, quando eu dou um Enter, ele me traz o dicionário de dados daquela base. Esse conjunto de dados foi criado em um estudo com o objetivo de medir a efetividade de inseticidas utilizados na agricultura e os experimentos mediam a quantidade de insetos mortos quando um determinado tipo de inseticida ou spray era usado. A base tem 72 observações e duas variáveis. Uma variável, ela conta a quantidade de insetos mortos e a segunda variável me diz qual foi o tipo de spray utilizado. Isso foi um estudo de 1942, publicado na revista Biométrica. Vamos olhar um pouco, então, como é essa base de dados. Pacote Data Sets, aqui eu carrego também o Stats e o Graphics. Carrego a base de dados e mando mostrar um cabeçalho da base com seis registros iniciais. E aqui ele me diz, olha, contei dez insetos, ou dez insetos morreram quando usei o spray A. Esse é o primeiro experimento. Segundo experimento do spray A, sete insetos morreram. Depois 20, depois 14, depois 12. Uma forma de inspecionar variáveis categóricas é usar o gráfico BoxPlot. A função BoxPlot recebe como primeiro parâmetro uma fórmula. O que essa fórmula está dizendo? Olha, eu quero que a função me apresente o quantitativo de insetos mortos como função do tipo de spray utilizado. Busque isso no conjunto de dados Insect Sprays. E o resto são parâmetros de apresentação do gráfico. Na verdade, são seis tipos de spray, seis tipos de inseticidas, aqui denominados A, B, C, D e A e F. E o que o BoxPlot me mostra? O quadradinho do BoxPlot é onde acontece 50% das frequências daquilo que foi observado. Então, por exemplo, a utilização do spray A, 50% dos casos matou entre aproximadamente 11 insetos e 18. 50% dos experimentos ficaram dentro dessa faixa. E aqui no BoxPlot, esse valor é a mediana. Ok? E quem são esses outros? Ora, esses são os limites. A base do quadrado é o primeiro quartil, o topo do quadrado é o terceiro quartil e dentro do quadrado nós temos a mediana. A diferença entre Q3 e Q1 é a distância interquartil e os limites são determinados em função dessa distância. O limite inferior é o maior de dois pontos. O primeiro é o valor mínimo do conjunto de dados, ou ponto mínimo. E o segundo é dado por uma vez e meia a distância interquartil abaixo de Q1. E o limite superior é o menor de dois números. O primeiro é o valor máximo do conjunto de dados, ou ponto máximo. E o segundo é dado por uma vez e meia a distância interquartil acima de Q3. Certo? São os meus limites. E esses que estão fora são os meus outliers. Estão muito fora da dispersão dos pontos. Isso é uma indicação de que esses pontos podem ser outliers. Ok? Olhando para esse gráfico, pessoal, e lembrando que o estudo é da efetividade dos sprays, o que nós podemos dizer? Quais são os melhores inseticidas? Entendendo como o melhor inseticida é aquele que mata mais insetos. Deve ser um desses três. Ou os três são mais ou menos equivalentes. Funcionam de forma parecida, com algumas diferenças. A mediana aqui tem algumas variações. E esses outros três aqui têm efetividade menor. Matam menos insetos. Então, só de olhar para esse gráfico, nós já temos uma intuição sobre essa efetividade. Seria suficiente para justificar ou para fundamentar um estudo? Ou para fundamentar uma decisão de qual comprar? A inspeção visual sempre nos deixa uma dúvida. Então, aliada à inspeção visual, nós temos que verificar essas possibilidades a partir de um modelo construído. E o modelo de regressão múltipla pode ser utilizado para isso. Aqui eu estou criando um modelo onde a variável count, que representa a quantidade de insetos mortos, é explicada pelo tipo de inseticida utilizado. E lembrando aqui que spray é uma variável categórica. E uma variável categórica no modelo de regressão múltipla é representada por diversas variáveis dummy. Depende do quantitativo de categorias. Aqui nós temos seis categorias. Então, precisamos de cinco variáveis dummy. Bom, vamos executar esse modelo. Tem várias formas de fazer isso. Nesta linha de código, eu estou executando essa função lm e o retorno dessa função eu já estou passando automaticamente para a função summary. E de tudo que a função summary me mostra, eu estou dizendo mostre-me só os coeficientes. Como é que eu interpreto esse resultado? A função lm me trouxe um intercepto, depois me trouxe um coeficiente para o spray b, um coeficiente para o spray c, um para o d, um para o e e um para o f. E cadê o coeficiente do spray a? Se eu tenho seis categorias, eu preciso somente de cinco variáveis dummy. Porque a sexta categoria, ou a categoria de referência, é a ausência das demais. Então, a categoria de referência é representada pelo intercepto. E o intercepto está me mostrando aqui 14,5. Primeira coisa a saber, esse coeficiente é significativo? A probabilidade da estatística T deste coeficiente é de 1,47 vezes 10 a menos 19. Isso é muito menor do que 0,05. É muito menor do que 5%. Então, o coeficiente é estatisticamente diferente de zero. Dito isso, eu posso interpretá-lo. 14,5 é a quantidade esperada de insetos mortos quando eu utilizo o spray A. Então, o intercepto é fácil, porque ele é exatamente o valor esperado de Y, ou o valor médio de Y, quando consideramos a categoria de referência. E o spray B? Bom, vamos inicialmente olhar a probabilidade desse coeficiente. 6 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 10 a menos 1 é 0,6. Esse coeficiente não é significativo. Estatisticamente falando, ele é igual a zero. E o que isso significa? O coeficiente referente ao spray B é o acréscimo na média em relação à categoria de base, em relação ao spray A. Então, quando eu saio do spray A para o spray B, eu espero um aumento de 0,83 na quantidade de insetos mortos, em média. Só que este coeficiente não é significativo. Então, estatisticamente, este aumento não é significativo. Não é diferente de zero. Isso significa dizer que o valor esperado de insetos mortos quando eu utilizo o spray B não é diferente do valor esperado de insetos mortos quando eu uso o spray A. E o spray C? Ora, o spray C tem um coeficiente de menos 12,41 e uma probabilidade muito menor do que 0,05. O que quer dizer que, estatisticamente, esse coeficiente é diferente de zero. E o que ele me diz? Ele é a variação no valor esperado quando eu saio do spray A e vou para o spray C. Então, qual é o valor esperado quando eu utilizo o spray C? Ele é β0, que é 14,5. Mais, se aqui é β0, aqui é β1, aqui é β2. Mais β2. Que aqui é menos 12,4. β0 mais β2. Aproximadamente 2, 2,1. O que faz sentido, né? Se a gente olhar aqui a mediana ou a média que deve estar por aqui, isso está em mais ou menos 2, que é exatamente essa diferença. E o spray D, pessoal? A mesma coisa. Ele é significativo. Quando eu saio de A para o D, menos 9 é exatamente a variação, é em média. Então, quando eu saio de 14,5, que é a média para o spray A, e vou para algo em torno de 5, que é a média do spray D, qual é a variação? É de menos 9. Menos 9 é o meu β3. Esse aqui é o β3. Qual o valor esperado de insetos quando eu utilizo o spray D? O valor esperado é β0 mais β3. E assim vai. A mesma coisa para o spray E. E para o spray F? Vamos olhar a probabilidade. 1,8 vezes 10⁻¹ é equivalente a 0,18. 0,18 é maior do que 0,05. O que significa que 2,16, estatisticamente falando, não é diferente de zero. Se não é diferente de zero, e isso daqui é a variação quando eu saio do spray A para o spray F, significa que o valor esperado de F é igual ao valor esperado de A. Essa variação aqui não é significativa. Vejam que quando nós analisamos por inspeção visual, algumas vezes o nosso olho nos levou a concluir que esse daqui era o melhor, mas a verdade é que a efetividade dos sprays A, B e F, estatisticamente falando, é a mesma. Não existe diferença significativa. Vamos olhar um pouco mais, pessoal. Vocês vejam que aqui eu disse, olha, mostra o modelo para mim, sendo a variável count como função da variável spray. E isso é suficiente. Aqui eu escrevi a mesma coisa, pessoal, só que de uma forma um pouquinho diferente. Gente, isso daqui nada mais é, então, do que o modelo explícito, certo? Eu estou colocando como variáveis no meu modelo, cada uma das variáveis dummy, cada uma das categorias, ok? E aqui eu coloquei 5, não coloquei a categoria A. Vamos ver o que ele me traz. A mesma coisa, 14.5, 08.3, 14.5. Aqui eu simplesmente explicitei as variáveis. Vou subir um pouco isso aqui. Quando eu uso a fórmula count em função de spray, ele não inclui a categoria A. A categoria A é o intercepto. Aqui eu repeti o que ele faz, somente explicitando as categorias. Mas agora eu quero que ele faça colocando a categoria A, forçando que a categoria A apareça. O que é que vai acontecer? A mesma coisa. A função LM, ela está preparada para considerar no intercepto a categoria de referência e ela pega aquela que está em primeiro lugar na ordem alfabética. Vejam que aqui nós colocamos, nós omitimos a categoria A e aqui nós explicitamos a categoria A e o resultado é o mesmo. Bom, e se eu quisesse que a categoria A estivesse explícita no modelo? Se eu quisesse incluí-la como variável dummy? Nesse caso, eu uso na fórmula o menos 1. O que o menos 1 faz na fórmula da função LM? O menos 1 tira o intercepto. Isso, quando eu estou trabalhando com variáveis contínuas, tem uma consequência. E quando eu estou trabalhando com variáveis dummy, tem outra consequência. Eu aqui vou mostrar a consequência das variáveis categóricas. Então, quando eu removi o intercepto, os meus coeficientes passam a ser o valor esperado de cada categoria. O valor esperado de insetos mortos no spray A é 14,5, porque é significativo. No spray B é 15,33, porque é significativo. E o spray C? Ora, se nós tomarmos como nível de confiança 95%, a probabilidade da estatística T é 0,07. Portanto, maior que 0,05. O que isso quer dizer? Que o valor esperado para o spray C, estatisticamente falando, é igual a zero. Não mata inseto nenhum. Não compra esse spray que você vai entrar numa furada. Se o seu objetivo é matar inseto na lavoura, passe longe do spray C. Porque esse 2,08, estatisticamente falando, não é diferente de zero. É muito mais interessante o modelo com o intercepto. O que me permite fazer comparações. Aqui é só uma constatação de que realmente o modelo linear sem intercepto traz as médias de cada uma dessas categorias de sprays. Bom, pessoal, e se eu não quisesse que a minha categoria de referência fosse a categoria A? Eu gostaria que fosse a categoria C, por exemplo. Uma forma de fazer isso é reorganizar a partir dessa função relevel. Então, eu passo para essa função a variável spray e coloco a categoria a qual eu quero que seja considerada o nível de referência. Joguei num outro data frame, joguei numa outra variável e pedi para a função lm refazer o modelo. E ela fez. Agora o intercepto diz respeito à categoria C. Só que, novamente, esse coeficiente não é estatisticamente diferente de zero. Qual é a variação quando eu saio de C e passo para o spray A? É de 12,41. E este coeficiente é significativo. Então, o valor esperado para o spray A é o quê? Beta zero mais beta 1, que é igual a quê? 12,4 mais 2,08 é 14,5, que é o que nós tínhamos visto no modelo anterior. Bom, gente, então vamos ver como esses grupos nas variáveis categóricas podem influenciar o comportamento da variável dependente ou como ele se relaciona com outras variáveis explicativas, explanatórias. A essa influência das variáveis categóricas, nós denominamos efeito de grupo. Então, vamos ver o que é o efeito de grupo por meio de simulações. Nesta primeira simulação, eu vou carregar uma base de dados chamada simulação 1, CSV, cujo cabeçalho com os seis primeiros registros é mostrado aqui. Eu tenho uma variável chamada anos, aqui representando tempo de trabalho na empresa. Eu tenho uma outra variável chamada salário, que é o salário do funcionário em milhares de reais. e uma variável chamada escolaridade. A variável escolaridade é uma variável categórica, binária, onde o zero indica ensino médio e o 1 indica ensino superior. E nessas linhas abaixo, eu simplesmente atribuo as variáveis do meu data frame a outras variáveis denominadas x, y e t, apenas para a simplicidade da programação. e ploto inicialmente o valor esperado para cada grupo quando eu não considero a variável tempo de empresa no modelo. Como ficaria? A média esperada ou o valor esperado quando o profissional tem ensino médio é representada por esta linha azul, que aponta para um salário em torno de 11 mil reais. e a média esperada para o profissional de nível superior superior é representada pela linha vermelha, cujo valor está em torno de 21 mil reais. Então, vejam que a variável categórica escolaridade explica a variação de y, porque quando eu mudo de uma categoria para a outra, y varia de 11 para 21 mil. agora considere a situação em que a variável y, aqui o salário, é dado como uma função do tempo trabalhado pelo profissional em anos dentro da empresa. Aqui eu passo como parâmetro a fórmula y em função de x, crio o modelo de regressão e traço a reta. Verifique que existe uma variação positiva entre o tempo trabalhado na empresa e o salário recebido pelo servidor. Então, tanto a variável categórica explica a variação de y, quanto a variável contínua, tempo de serviço, também explica a variação em y. Agora considere o seguinte, que ao primeiro modelo, eu adiciono a variável categórica. O que acontece agora? Veja que o valor do intercepto, quando o meu modelo é apenas y como função de x, está em torno de 6 mil reais. No entanto, quando eu coloco a variável categórica no meu modelo, eu encontro três coeficientes significativos e um intercepto de 1.66, que equivaleria a R$ 1.660, que é o valor esperado quando o tempo de trabalho na empresa é igual a zero, ou seja, o funcionário acabou de ingressar no quadro e a variável escolaridade é igual a ensino médio. Ora, se antes de incluir no modelo a variável categórica, eu tinha um valor esperado em torno de 6 mil, e agora esse valor esperado passou para 1.660, existe um efeito da categoria sobre o modelo de regressão. Então, vejam que quando o tempo de serviço é igual a zero e a escolaridade do funcionário é nível médio, o que eu espero como valor médio é algo em torno de 1.660. Se eu plotar a reta de regressão apenas para os valores de salário dos profissionais de ensino médio, eu tenho esta reta azul paralela à reta preta e o intercepto exatamente em torno de 1.660, como observado no modelo. E para o nível superior? Ora, para o nível superior, o coeficiente da variável categórica é exatamente a variação em relação ao valor esperado quando a escolaridade do funcionário é nível médio. Então, quando eu saio de nível médio para nível superior, existe uma variação de aproximadamente R$ 9.525. Então, apresentando a reta de regressão para os profissionais com nível superior, o meu intercepto é igual a beta zero mais beta 2, que aqui correspondem ao coeficiente 1 e ao coeficiente 3 do modelo, cuja inclinação é aquela determinada pela variação de x, o coeficiente 2. vamos ver como fica essa reta. Então, vejam que, neste caso, a variável y está relacionada à variável de grupo, porque o grupo explica a variação em y. A variável y também está relacionada à variável x, já que existe uma inclinação significativa, diferente de zero. o modelo detecta o efeito de grupo, porque quando a variável tempo de serviço e a variável escolaridade são colocadas juntas no modelo, existe uma diferença entre os valores esperados considerando o mesmo tempo de trabalho. então verifiquem que para dois anos de trabalho o valor esperado para o nível médio é de aproximadamente 5 mil e o valor esperado para nível superior é aproximadamente 15 mil. Então, o modelo detecta o efeito de grupo. Apresentando os pontos no gráfico, nós ainda concluímos que a variável escolaridade não se correlaciona com a variável tempo de serviço, porque para o mesmo tempo de serviço eu tenho tanto o grupo de nível médio quanto o grupo de nível superior. Ainda podemos ver que a relação entre o estado do grupo e y é constante em relação a x. Na medida em que x cresce, esta relação permanece a mesma. E a relação entre o grupo e y quando desconsideramos x é aproximadamente a mesma que se observa mantendo-se x constante. Na simulação 2, vamos considerar que y é a distância em quilômetros percorrida por nadadores de águas abertas, que x é o tempo de treinamento dos atletas em anos e t é uma variável categórica binária que tipifica os atletas em amadores e profissionais, sendo zero amador e profissional 1. Para os fins deste exemplo, vamos considerar que atletas profissionais são aqueles que nadam 4,5 km ou mais. Então, quando olhamos a distância média de cada categoria sem considerar o tempo de treinamento, observamos que há diferença entre os grupos. Da mesma forma, quando olhamos a distância como função apenas do tempo de treinamento, verificamos que há uma inclinação positiva significativa, o que podemos constatar pela probabilidade do coeficiente. Então, esta inclinação é bastante significativa e que o intercepto não é diferente de zero. A probabilidade do intercepto é maior do que 0,05, maior que 5%. Então, este 0,12 não é estatisticamente diferente de zero. Isso a 95% de confiança. E agora, se incluirmos o X e o T no modelo, o tempo de treinamento e a categoria amador ou profissional, podemos constatar que há uma inclinação positiva significativa praticamente igual ao do modelo anterior. Veja que aqui a inclinação é de 1,94, bastante significativa. A inclinação anteriormente sem a variável T no modelo é de 1,95, também bastante significativa, ou seja, a inclinação é praticamente igual. E veja que o intercepto no segundo modelo também continua estatisticamente igual a zero. E a variação na média? Quando saímos da categoria amador para a categoria profissional, esta variação, que é o coeficiente da variável T, ela é também não significativa. Graficamente, isso pode ser visto quando traçamos as retas para cada grupo. Traçando para o primeiro grupo, veja que a reta cai sobre a reta anterior e o mesmo acontece quando traçamos a reta para o grupo de profissionais. Elas ficam superpostas. Isso mostra que o intercepto não depende do grupo. E quando mostramos os pontos, aí constatamos que a variável tempo de treinamento é altamente relacionada com as categorias. Então, o que podemos concluir? A conclusão é que, de fato, o que explica a distância percorrida é somente o tempo de treinamento. Ainda que haja um efeito marginal do grupo na distância percorrida, que é o que detectamos sem considerar a variável X, aqui no caso o tempo de treinamento, o que realmente explica a mudança de grupo é o tempo de treinamento. Verifique que existe um divisor que foi exatamente a premissa que partimos no início do exercício, de que atletas profissionais são aqueles que nadam 4,5 km ou mais. Existe essa divisão. E percorrer maior ou menor distância é a função do tempo de treinamento. Por isso, o modelo não detecta o efeito de grupo, porque o grupo está fortemente relacionado aos valores de X. Na simulação 3, temos o efeito contrário da simulação 2. Novamente, são duas variáveis explanatórias, X é uma variável contínua, Y é a variável dependente e T é uma variável categórica binária. quando olhamos as categorias sem considerar a variável X, nós não identificamos diferenças nos valores esperados, ou seja, não há associação marginal entre as categorias, aqui a categoria azul e a categoria vermelha, com relação a Y. Quando o modelo contém somente a variável X, então, existe uma reta cuja inclinação é significativa e o intercepto também, ambos são diferentes de zero, ou seja, X explica a variação de Y. Agora, quando incluímos tudo no modelo, então, verificamos que o efeito de grupo é detectado. observem que a variação em relação à categoria de base, que é o coeficiente para a variável categórica, ele é bastante significativo, e isso é verificado graficamente quando plotamos as retas para cada grupo. Por fim, na simulação 4, vamos apresentar mais uma situação possível, que é quando existe a associação marginal entre as categorias, da mesma forma temos uma variável X contínua, uma variável Y dependente, uma variável T categórica com duas categorias, e apresentando inicialmente as linhas de cada categoria, da categoria azul e da categoria salmão, vermelha. Então, existe uma associação marginal entre as categorias de Y, e aqui a categoria azul tem média maior que a categoria vermelha. o valor esperado para a categoria azul é um pouco acima de 2 e o valor esperado para a categoria vermelha é um pouco abaixo de 2. E quando olhamos Y somente em função de X, também encontramos uma reta com uma inclinação significativa, que pode ser constatada pela função summary. Então, verifique que a inclinação é positiva e significativa. agora, quando incluímos tudo no modelo, verificamos que o efeito de grupo é detectado, mas há uma inversão em relação à associação marginal. Quando não considerávamos a variável X, a categoria azul tinha um valor esperado maior do que a categoria vermelha. Ao incluir X no modelo, houve uma inversão em relação à associação marginal. vejam que X muda o comportamento dos grupos e agora a categoria vermelha é que tem valores esperados maiores do que a categoria azul. Olhando os pontos, a situação fica ainda mais clara. Enfim, existem ainda inúmeras outras situações que podem acontecer. E estes foram apenas alguns exemplos. nesta aula estudamos o conceito de variáveis dummies e como elas representam as categorias de uma variável categórica. Aprendemos a interpretar os coeficientes de regressão e a identificar os efeitos de grupo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Música Música